Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então iniciar a nossa aula de português. Primeiramente, vou orientá-los com relação a uma atividade que vocês vão precisar se organizar, planejar essa atividade, tá bom? Vou passar algumas orientações no plural e vou dar um prazo de umas duas semanas para vocês concluírem. Vocês se recordam a respeito da crônica cobrança, certo? E vocês sabem também que a crônica, ela é produzida com acontecimentos do cotidiano, até mesmo com textos jornalísticos. Então, o cronista, ele vê alguma notícia do cotidiano e ele começa a escrever uma crônica, coloca humor, uma crítica a respeito daquele texto jornalístico. E agora é a vez de vocês fazerem uma crônica. Olha que legal! Mas eu quero mostrar aqui para vocês como que o cronista teve a ideia de escrever essa crônica cobrança. A tia Carol, aqui na atividade da página 37, que vocês já fizeram o exercício 4, observou aqui a fonte dessa manchete, Folha de São Paulo, 10 de setembro de 2001. Procurei no Google e encontrei, então, uma notícia de jornal que foi a inspiração do cronista para fazer essa crônica que nós trabalhamos aqui em nossas aulas de português. Vou ler aqui para vocês. Olha aqui, pessoal, ela de fato existe, tá? Então, é um texto jornalístico. Foi através dessa notícia que o cronista criou a crônica dele. Então, vamos lá. Observem aqui, olha, no topo da página. A tia Carol copiou da internet e colou no Word, tá? Então, São Paulo, segunda-feira, 10 de setembro de 2001, Folha de São Paulo, numa página chamada Cotidiano. Voltando aqui, olha aqui, Folha de São Paulo, 10 de setembro de 2001, tá bom? E esse texto jornalístico, ele retrata um assunto do cotidiano, né? Aconteceu naquele momento, né? Lá em 10 de setembro de 2001. Inadimplência. Empresas de cobrança usam técnicas abusivas como tornar pública a dívida. Poucos consumidores reclamam. Cobrador usa intimidação como estratégia. E o que que o marido fez? Não ficou ali em frente à casa com a placa, cobrando a própria esposa? Então, o cronista, ele já começou a imaginar como que ele produziria a crônica dele. Olha que interessante. Vamos lá, então. Se você atravessa um período de dificuldades e deixou de pagar as contas em dia, não se intimide com um cobrador insolente que liga insistentemente para sua casa, seu trabalho até para vizinhos e faz alarde da situação de devedor. Essa metodologia de cobrança que humilha, expõe ao ridículo, persegue e acua o devedor é ilegal e pode até configurar crime contra as relações de consumo. O credor pode e deve cobrar seu crédito, mas nos limites legalmente estabelecidos. Apesar de proibidas por lei, as abordagens intimidadoras para com os devedores são comuns. Paradoxalmente, não há quase registros de reclamações de abusos na forma de cobrar. E o marido, ele foi abusado em cobrar a própria esposa daquela forma. O que vocês acham? Segundo Edila Moquedace de Araújo, assistente de direção do PROCON de São Paulo, a cobrança vexatória nunca é o objeto principal da reclamação. É sempre acessória. O consumidor procura o PROCON, por exemplo, para se queixar dos acréscimos cobrados pelo atraso e acaba reclamando do cobrador. Em parte, isso ocorre porque o consumidor desconhece a legislação e também porque quem deve sente-se culpado por estar devendo. Avalia assistente de direção. Como consequência, acrescenta aparecido Donizete Piton, presidente da Andife, Associação Nacional de Defesa dos Consumidores do Sistema Financeiro Nacional, o devedor intimidado cede às pressões e acaba assinando acordos desonestos, com juros e acréscimos extorsivos, ou, o que é pior, recorrendo a agiotas. A situação é muito séria. O pessoal contratado por empresas supostamente especializadas em cobrança é desqualificado, com pouca cultura e excesso de truculência, afirma Piton. Domínio público. Uma das táticas usadas pelos cobradores para pressionar os devedores é dar publicidade à cobrança. Seja ligando para a casa do devedor e falando com qualquer pessoa que atenda ao telefone, seja ligando para os vizinhos e colocando-os à par da situação, com a desculpa de que precisam dar um recado ou até mandando correspondência cujo envelope denote tratar-se de cobrança. O débito é pessoal, portanto, a cobrança dá-se apenas entre credor e devedor. Então, aquele que cobra e aquele que deve. Além disso, o cobrador não pode interferir no trabalho, descanso ou lazer do consumidor, informa a advogada Elisabeth Jolie Navega. Por exemplo, infringem a lei listas em corredores de escolas particulares com nomes dos alunos inadimplentes, assim como o quadro no caixa da padaria expondo cheques sem fundos. Também atenta contra a lei o envelope que estampa a expressão cobrança ou aviso de registro no SPC Serasa. Ameaças, afirmações falsas ou enganosas do tipo se não pagar, vai preso, são inadmissíveis, não são aceitáveis. Visitar ou telefonar com insistência para o trabalho do devedor, levando inclusive o problema ao conhecimento do seu superior a quem perdeu o emprego por causa disso, nem pensar. Técnica utilizada visa primeiro desestabilizar emocionalmente o devedor. Depois, quando ele, fragilizado, tenta encontrar uma solução, as empresas de cobrança dão o bote, diz Piton. Nessa segunda fase, segundo o presidente Dandif, o cobrador tem outro perfil, é mais cordial e induz a pessoa a fechar um acordo, quase sempre cobrando encargos e acréscimos indevidos. O consumidor pode pedir indenização por danos morais decorrentes da humilhação causada pela cobrança abusiva. O valor será livremente arbitrado pelo juiz. Se houver dano financeiro, como a perda do emprego, cabe também indenização por danos materiais. Viram só que interessante? Então, o cronista fez aquela crônica, que nós trabalhamos aqui nas aulas de português, por essa notícia que saiu no jornal, na Folha de São Paulo. Ele foi, então, pegando algumas ideias dessa notícia e transformou ela em uma crônica. Vocês conseguem fazer essa conexão do que eu acabei de ler com o que vocês viram na crônica cobrança? Agora é sua vez. Crônica. A crônica é um gênero textual que tem como ponto de partida a realidade. O cronista costuma escrever tanto sobre os acontecimentos do cotidiano, aqueles que presencia, que vivencia ou que imagina, quanto sobre as notícias que aparecem na mídia jornalística. Porém, não se trata simplesmente de transformar um acontecimento em um texto. Um autor de crônicas preocupa-se em fazer isso de uma forma diferente, às vezes colocando humor ou crítica, por exemplo, mas sempre com uma linguagem cuidadosa e elaborada de uma forma diferente, mesmo que de um jeito simples e próximo da linguagem cotidiana. Trata-se do uso da palavra de uma forma especial, com o objetivo de encantar e de apresentar alguns acontecimentos do dia a dia, de acordo com a interpretação do escritor. Conhecendo o gênero, então aqui vocês têm os elementos da narrativa, que precisam constar na crônica. E aqui também vocês encontram as partes do enredo. Planejando a escrita, chegou a hora de escrever a sua crônica. Para essa produção, você vai procurar escrever notícias em jornais, impressos ou digitais. E escolher uma notícia, pois ela servirá de inspiração para a escrita do seu texto. Muitos escritores brasileiros fizeram e fazem isso, pois se o cotidiano é o motivo da crônica, as notícias que retratam os acontecimentos do dia a dia também são. Após escolher a notícia, escreva uma crônica com base no acontecimento retratado nela, escrevendo e revisando. Depois de escolher a notícia que você transformará em uma crônica, durante a escrita, verifique se o seu texto apresenta os itens seguintes. Olhe o checklist, pessoal. Vocês podem fazer um quadradinho em frente a esses pontinhos aqui na apostila, porque a crônica que vocês vão produzir precisam ter todos esses itens, tá bom? Elementos da narrativa. Precisa ter personagens, espaço, tempo, enredo e narrador. Um fato do cotidiano. Vocês vão pesquisar em jornais, revistas ou materiais impressos digitais. Vocês terão esse material em mãos para ser a inspiração de vocês. É um fato do cotidiano. Linguagem informal, próxima da linguagem do dia a dia, como a gente se comunica. Sequência narrativa, pessoal, tem que ter um começo, um meio e um fim. Assim como a crônica cobrança. Não teve um começo, meio e fim? Da mesma forma de vocês também precisam ter, tá bom? E ligação com a notícia escolhida. Então, eu posso escolher uma notícia e montar a minha crônica totalmente diferente daquilo que está falando ali naquela notícia, tá bom? Essa é uma atividade que vocês precisam planejar. Então, já vão pesquisando, tá? As notícias do cotidiano para que vocês escolham uma notícia e com base nessa notícia, vocês vão começar, então, a ter inspirações para a produção da crônica de vocês. Precisa atender, então, tudo que está sendo solicitado aqui. Peço para que vocês façam a leitura dessas páginas, tá bom? Vou dar umas duas semaninhas para que vocês concluam essa atividade. Farei da mesma forma que a tia Carol fez com um mini conto, tá? Eu vou criar um link para que vocês possam produzir essa crônica diretamente no link. Neste link que a tia Carol vai disponibilizar para vocês, cada um de vocês terão duas folhinhas com o nome de vocês. Por que duas folhinhas, tia Carol? Porque uma, eu quero que vocês colem a notícia que vocês escolheram. E a outra folhinha é o lugar que vocês escreverão a crônica de vocês. Então, vocês podem usar ali como um rascunho. A tia Carol vai fazendo os comentários por aqui, tá bom? Até finalizar, eu peço que vocês me avisem. Vou dar um tempinho um pouquinho mais longo para a realização dessa atividade, mas eu quero que todos façam, tá bom? Agora é o momento de vocês praticarem a escrita, a leitura, o entendimento de uma notícia, a interpretação de uma notícia. Colocarei essas orientações no plural, tá? Mas o importante é que vocês leiam a apostila, essas orientações, façam um checklist de tudo que precisa ter na crônica de vocês. Já comecem a fazer a pesquisa. E o rascunho vocês podem fazer no próprio link. E não conseguir usar o link, não tem problema, é só fazer no caderno e manda para a tia Carol corrigir, tá bom? Precisando de ajuda também, vocês podem contar comigo, tá? Outra coisa, não esqueçam de preencher o linha de chegada, tá? Aqui da página 45, porque hoje iniciaremos a unidade 7, histórias que fazem rir. Ai, que gostoso, né? dar boas risadas. Então, vocês vão observar as duas páginas, a 46 e a 47, e vão responder os primeiros passos no caderno. Primeira pergunta, o que pode ter provocado o riso nas crianças que aparecem na ilustração? O que você acha? Segunda pergunta, você costuma contar ou ouvir piadas? Em que situações isso acontece? Qual é a intenção de alguém ao contar uma piada? Esse objetivo é sempre alcançado? Comente isso. E vamos agora lá para a página 48. Show de humor. Recurso humorístico utilizado na comédia e também na vida cotidiana. A piada é uma narrativa curta, de final engraçado e às vezes surpreendente, cujo objetivo é provocar o riso. Você conhece alguma piada? Sobre o que ela fala? Sei que alguns alunos do quinto ano gostam de contar piadas, né? Podemos contar qualquer piada, a qualquer hora e em qualquer lugar? A piada que você vai ler é sobre um menino e um presente de final de ano que ele queria ganhar. Que presente seria esse? Faça uma leitura silenciosa da piada para descobrir. Então, hoje a Tia Carol não fará a leitura para vocês. É uma leitura silenciosa. Piada do menino, presente de final do ano. O gênero piada apresenta os elementos que constituem a narrativa. Narrador, personagens, tempo, espaço e enredo. Responda as questões a seguir para identificá-los. E deixarei o jogo rápido da página 48. Número 1. Que tipo de narrador há no texto? Será que é um narrador personagem ou um narrador observador? Copie um trecho para comprovar sua resposta. Que vocês têm duas coisas para responder. Que tipo de narrador e copiar um trecho. Tudo bem? 2. Quem são os personagens da narrativa? 3. Qual é o tempo e o espaço da narrativa? Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. É só enviar uma mensagem para a Tia Carol. Bom trabalho e caprichem, hein? Já estou ansiosa para ver o que vocês vão produzir. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.